Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar a segunda parte do parágrafo 1692 do Diário da Divina Misericórdia, assim nos diz Santa Faustina, ó meu Criador e Senhor, somente em vós, acima desses dois, vos dais a vós mesmo e vos unis estreitamente a mim, vossa miserável criatura. Aí se estendem, se entendem os nossos corações sem escolha de palavras, aí ninguém tem condições de interromper o nosso diálogo. Sobre o que falo convosco, ó Jesus, é segredo nosso, do qual as criaturas não saberão e os anjos não ousam perguntar. São os íntimos atos de perdão dos quais sabemos apenas Jesus e eu. É o mistério da sua misericórdia, a qual envolve cada alma em separado. Por essa vossa inconcebível bondade vos bendigo, ó Criador e Senhor, com todo o meu coração e com toda a minha alma. E embora esse meu louvor seja tão mísero e pequeno, estou tranquila, porque sei que vós sabeis que Ele é sincero, apesar de tão desajeitado. Rezinhos Rezinhos Santa Faustina, rogai por nós a Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.